E aí galera, beleza? De nota com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA San Andreas demacerizado e olha só a doida batendo no meu carro, ó. Cara, os NPCs nesse jogo é muito temperamental, mano. Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma das melhores ou talvez a melhor namorada que você pode conquistar no jogo. Ela, digamos que é secreta, diferente da Denise. Você faz uma missão, ela praticamente salva ela e a missão é meio que obrigatória. E aí você passa a ser namorado dela. Bom, essa é a Kate... Kate... Sei lá, ela é uma chinesa. E galera, seguinte. Os benefícios dela são muito bons, cara. Muito bons mesmo. Ó, nessa área aqui, ó, que você vai encontrar ela. Nessa área aqui de San Fierro. Nesse jardim aqui, ela vai tá aqui. E pra ela aceitar a namorar com você, você precisa tá com a sensualidade um pouco alta. É necessário você ter um carro rápido. Um super carro. Eu tô aqui com o Infernos. É o carro mais rápido do jogo também. Eu fiz um vídeo mostrando aonde você encontra ele. E, cara, você também precisa tá com a musculatura legal. Assim, a partir disso é 75% pra poder sair com ela. Eu coloquei umas roupinhas aqui pra aumentar a minha sensualidade. E também tô com um buquê de flor pra tentar conquistar a garota. Bom, os benefícios dela, galera, é o seguinte, mano. Tem uma parada no GTA San Andreas que é muito chato. Que é você morrer e perder todos os seus itens, né? Suas armas. É muito chato isso. A partir do momento que você passa a namorar com ela. Isso acaba, mano. Você não perde mais os seus itens quando você morrer. Então, é muito importante você ter ela como sua namorada. Pra que isso não aconteça, beleza? É o seguinte. Ela vai liberar a chave do carro. E no final do progresso, também uma roupa. E eu vou mostrar pra vocês tudo aqui nesse vídeo. Como também os locais que ela gosta de ir. Cara, se a mulher não vai parar, sai daqui, cara. Eu dei um tautozinho na moto dela. Olha, desceu, ó. Olha, quase, mano. O carro tá quase... Nossa, se eu ficasse mais um pouquinho, ela ia lascar o carro. Lá pra lá. Caramba, mano. Ela ia explodir o carro. Deixa eu ver. Ó, minha sensualidade. Nossa, mano. Tava alta. Acho que é porque ela bateu no carro. Deixou o carro zoado. Nossa, baixou muito. O seguinte, mano. Eu vou lá reformar já o volto. Chegar com o carro bichado aqui. A sensualidade cai demais, mano. Vamos ver. Olha lá. É, o meu nome é Kate. Quer sair? Confirma. Caraca, que fácil, né? Aí, ó. Kate, agora é sua sua namorada. Ela pode tirar você do hospital de graça. Você pode buscar ela para encontros na casa. Então tá aí, ó. E nem dinheiro para... Você não vai precisar gastar dinheiro com o hospital. No caso, se você falecer. E aquele esquema lá do... Eu falei das armas. Certo? Minha gordura tá caindo. Então eu vou passar aqui o tempo. Até aparecer o coraçãozinho dela ali. E... A gente ir pelo primeiro encontro com a Kate. Estamos aqui na frente da casa da varoa. É, moleque. Bom, isso aqui não vai ser o primeiro encontro. Porque... Eu tinha feito os dois encontros. Ó a loucura, ó. Ó a loucura, véi. Cara, a gente tá muito louco, mano. Isso aqui é loucura demais. Aí, ó. Porque eu tava gravando aqui. Eu tava... Achando que tava gravando, mas não tava gravando. Certo? Então eu nem lembro o que eu falei no começo. É... Enfim. Eu só gravei uma parte. Achei que tava gravando o restante. Então isso aqui vai ser o primeiro encontro. Barra... Terceiro encontro com a... Até esqueci o nome da moça, cara. Chineizinha aqui. Eu não sei se eu falei que a gente vai conseguir aquele carro ali. Ó, talvez nesse encontro... Nós conseguimos... Uma porcentagem altíssima aqui. Pra ir pro café. Depois do café já... Já tem o... A liberação do carro, né? E... Eu lembro que... Acho que não saiu no vídeo eu morrendo. Certo? Morrendo e mostrando pra vocês. E... Realmente... Você não perde mais... Os seus itens. Depois do encontro aqui eu mostro pra vocês, tá? Então ó... Você pode trazer ela aqui, ó... Sempre nesses... Copinhos de suco, né? Aqueles copinhos do... Do Mac. E aqui é o... É o lugar que ela gosta. Acho que depois mais pra frente ela vai querer ir em outro lugar. Ela vai rejeitar esse lugar aqui, ó. Ó... Ó lá, você vê que tá funcionando o encontro. A mina é meia... Resguinha, né? Ela não tá muito chinesa, não. Porque... Pô... Não mexeram na renderização, né? Dela, né? Ó, vou trazer ela pra cá. Vem cá. Vou dar uma... Dar uma florzinha pra ela. Rapaz, mas é magra, hein? Aí, damos uma florzinha pra aumentar aqui. E vou tentar dar uma bitoca. Será que vai rolar agora? Não, não, não. Eu namoro cristão. Só depois do casamento. Ai, caramba. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, ó... Já tento ter o policial. Vocês estão vendo minhas armas aqui, ó. Todas as minhas armas. Ó... Vou deixar o policial me matar. Pra vocês verem. Vocês vão respawnar aqui. Vocês vão começar a respawnar nesse local aqui. Ela é médica, né, mano? Primeira, sei lá. É isso aqui, mano. Você precisa ter, véi. Pra jogar esse jogo. E vai que você morre aí. Perde tudo. É triste. Ó, vou morrer. Beleza. Morremos. Aí, ó. Dá um respawn aqui, ó. Normalmente, quando você morre, dá respawn no hospital. E você perde uma graninha. E tá lá todos os meus itens. É... Que eu estava aportando. Continua aqui. Então você não perde. Eu acho que eles fazem assim. Ah, como a garota aqui que cuida dele. Continua com os itens. Como vai ser lá pro hospital, você acaba perdendo. Mas enfim. Vamos acelerar aqui o processo com ela. Eu volto... Quando a gente ganhar ali o... O carro, né? Ganhar a chave do carro. Que não tá ali. Pessoal, seguinte, manos. Essa mina aqui é casca grossa, véi. Ó, ela já liberou a chave do carro. Aí, ó. Já liberou a chave do carro dela aqui. Tô com 53% no... Do nosso relacionamento. Mas não houve o coito ainda, véi. Ela não... Rapaz, isso aqui é difícil, hein, mano? Tá complicado. Mas ele tá... É guerreiro. Vamos desistir, não. Vamos pra mais um encontro com ela aqui, mano. Agora sim, mano. É claro. Ó, eu falei que ela gosta de... Espera aí. Conseguimos. Parece que não foi tão legal ali, mano. A impressão que deu é que não foi tão legal, não. Mas aí conseguimos. Estatísticas. Vamos olhar que a estatística... A estatística, a pontuação... Porcentagem, na verdade. Aqui. Tá. 63%. Eu disse que ela gosta de... Que anda devagar ali na... Na região... A Chinatown. Mas não, mano. Quando ela pede diversão, ela quer que você corre lá, véi. Ela até reclama que você tá... Andando devagar. Mas aí, conseguimos. Chave do carro. Tomamos o café. Agora, galera. Vamos até... A porcentagem... 100%. Tá aí, ó. 100% do progresso com ela. Ela já nos presenteou aqui. Eu já tô... No closet. Pra mostrar pra vocês qual o presente que ela dá. Depois que você atinge os 50%. Passa um pouco dos 50%. Vai bem rapidinho até. E, ó. Vai ver aqui itens... Especiais. E tem aqui, ó. Uniforme de médico, mano. Eu não sei se isso aqui fortalece a sua saúde. Sinceramente, não sei. Olha aí, ó. Tipo paramédico, véi. Vamos colocar, né? Aí. Sinceramente, eu não sei, cara. Se... Isso aqui vai te dar um... Um buff. De saúde. Mas é isso, galera. Progresso com a Katie. Em 100%. Muito boa. Como eu disse. Não precisa fazer o 100% com ela. Só de você conquistá-la lá no início. Achando ela e conquistando ela. Já garante um adianto incrível pra vocês aí. Que vocês não perdem as armas. E pra quem tá procurando aí a platina. Tem aí a localização dela. Porque você vai ter que sair com todas. Bom, esse foi o vídeo. Dá uma olhadinha aí no vídeo da Denise. O vídeo que eu fiz. Estou em um carro mais rápido. Que você vai precisar aí de um carro bom. Pra aumentar sua sensualidade. Pra conquistar ela. Pra namorar com você. E aí. Se gostou. Clica no gostei. Compartilha. Comenta alguma coisa. Se inscreve no canal. Segue nas redes sociais. Tamo junto. Valeu. Fui.